Deputado que preside a ação, André Ciliano, eu fui citado por diversos deputados aqui, o direito de resposta está garantido, né? Então, quero dizer, presidente, que o antigo e bom Darcy Ribeiro dizia que perdeu muitas batalhas, mas que jamais gostaria de estar do lado daqueles que o venceram. E é bom lembrar isso agora, a correlação de forças dessa casa não corresponde à correlação de forças sobre esse mesmo assunto nas ruas. É muito ruim quando a gente vem para um debate político e parte dos deputados, não foram todos, foi uma minoria, tenta utilizar como seu argumento a desqualificação do argumento do outro. Isso não é honesto. Quero dizer para muitos deputados que não preciso do palanque político. não tem eleição. E não é necessário para a gente, mas desta parte a gente tem voto, fazer isso. O que a gente tem é coerência e coragem de se posicionar. Em nenhum momento houve, por parte de qualquer deputado da bancada do PSOL, argumento que desqualificasse quem defende o PMDB, quem defende esse governo, por mais que eu ache indefensável. Mas está no jogo político, foi eleito. Então a nossa posição tem que ser respeitada como uma posição, como um posicionamento de um grupo político de oposição que tem cara, que tem lado. Coisa rara na política hoje em dia. A gente, todos sabem qual é a nossa posição em relação ao PMDB. Quando a gente aqui defende que o Tribunal de Contas tem uma outra composição, é porque não adianta ter indignação seletiva. Não adianta vir para cá e dizer, o brasão foi isso, mas votou nos outros. Mas votou nos outros, que estão presos juntos. Que indignação seletiva é essa? Não dá. Isso não cola mais. A sociedade não acredita mais nisso. Nós não. A gente teve coerência o tempo inteiro. A gente está propondo uma outra formulação para o Tribunal de Contas. Que não seja indicação política de compadrinho, de força política aqui dentro. Que elegeu. Todos eles passaram pela aprovação da Assembleia Legislativa. Não foi um ou outro, não. Foram todos. Tem vínculo com isso aqui. Como não? Como não? Então, presidente, eu quero dizer que quando a gente pede o afastamento do presidente, não é uma condenação prévia. A gente não está pedindo o afastamento do cargo de deputado. Que se defenda como deputado. Tem que se defender, será ouvido. De forma respeitosa, como sempre foi, inclusive. Mas a condução da Casa Legislativa está acima de qualquer mandato. A condução da Casa Legislativa não pode ser confundida com uma investigação. Para o bem da investigação, para o bem da transparência e para o bem da defesa. É importante que não se misture a condução da Casa Legislativa com uma investigação importante que está acontecendo. Não há cerceamento de defesa. Não há ataque indevido ou precipitado. Nós também queremos saber o teor da denúncia. Mas de forma prévia, de forma responsável e cuidadosa com o Parlamento, para o bem da democracia, é que a gente está pedindo esse afastamento. Para que a investigação aconteça, para que a gente tenha informação e que para a defesa seja garantida. Mas que não se misture com a condução do Poder Legislativo, que está acima de qualquer partido político. Obrigado.